Senhores, sejam bem-vindos a nossa pequena destilaria. Vocês vão competir pelo título de mestre destilador. Quem ganhar, além de poder se gabar, também vai poder fazer uma edição limitada aqui na Destilaria Sugar Land. E hoje, vocês verem aqui para fazer um whisky. O whisky é uma bebida destilada feita com um mosto de grãos. Na América colonial, ingredientes tradicionais, como trigo e cevada, eram difíceis de cultivar no solo árduo da Nova Inglaterra. Os colonos começaram a experimentar com centeio, um grão mais duro de climas frios, e milho de uma planta indígena da América do Norte. O sabor picante do centeio, junto com o adocicado do milho, revolucionaram o jeito de fazer whisky no novo mundo. E trouxe uma nova categoria de whisky americanos. Para honrar essa história rica, o primeiro desafio terá uma receita predominantemente de centeio, que vem lá da época dos pais fundadores. Todos vocês têm o mesmo alambique atrás de vocês. Nós fornecemos um mosto base para vocês. Esse mosto é feito de centeio. O vencedor desse desafio vai poder escolher a madeira para envelhecer seu whisky. Senhores, vocês têm quatro horas para destilar. Quando o tempo acabar, esperamos que tenha uma bebida dentro do pote, com a tampa fechada, em cima dessa mesa aqui. Seu tempo começa agora. Essa primeira leva do mosto de centeio vai mostrar as habilidades técnicas dos participantes, usando os mesmos ingredientes e equipamentos. E o whisky que vão destilar também vai servir como base para demonstrar uma técnica mais moderna, o envelhecimento rápido. O Johnny parece estar bem sério no que ele está fazendo. Ele está focado, né? Eu moro num beco sem saída. Se aparecer por lá, é porque está procurando um de nós. Se não, a gente vai te mandar embora. Eu me chamo Johnny Griffiths e sou do sul do Alabama. Uma chuvinha nunca machucou ninguém. É o céu líquido. Sou um destilador legal, mas trabalho no mato. Esse é um grande amigo meu, Billy Sims. Eu tive um amigo que fez isso por vários e vários anos e ele me ensinou um pouquinho sobre isso. Me deu uma receita e basicamente me colocou no mapa da destilação que eu estou até hoje. Eu tenho a reputação de ser um dos melhores e de ter o melhor whisky da região. Aqui, ó, um tanquezinho de 38 litros, meio antigo, meio surrado, mas vai bem até hoje. Longe das pessoas, eu trabalho melhor. Esse pessoal usa densímetros e refratômetros. Fica parecendo uma experiência de ciências. Às vezes, menos é mais. Ah, essa é quando eu estava na escolinha. Eu tenho filho, tenho uma netinha linda, que logo mais vai fazer quatro meses. Limonada de morango, tem hoje 50%. Basicamente, eu destilo, fico de babá e ando de moto. Tô vendo o Peter trabalhar ali, ele parece bem limpo. Prontinho. Não parece um cara do meio do mato? Tem a ver com a profissão dele, diretor funerário. É, é, é. Tem que ser bem limpo. Phelps, Nova York. Meu nome é Peter Cheney, eu sou de Phelps, Nova York. Eu destilo faz uns 20 anos. O meu objetivo é fazer o melhor whisky possível. Eu sou diretor funerário, dono de uma funerária. Pensei em começar por aqui. Sempre tenho que estar lá, então precisava de alguma coisa para passar o tempo enquanto eu estava ocupado e comecei a destilar. Esse centeio aqui é espetacular. Dá para a gente sentir pelo cheiro quando você pega ele. O que eu faço em casa é bastante coisa só para praticar. Aí eu divido com os meus amigos. A gente vai a outras destilarias experimentar as bebidas deles e meus amigos sempre me olham e dizem, a sua é melhor, a sua é melhor. O Casey já está acendendo fogo, está com uma pressa, parece que vai soltar um banco. Ele vai ter muito tempo para escolher o melhor bote. Pois é. O desafio aqui é fazer whisky e isso é uma coisa que eu faço muito bem. Meu nome é Casey Feint, eu sou do sul da Virgínia Ocidental. Eu cresci numa loja de ferragens da família. Nesse sou eu na loja quando criança. Com 13 anos eu comecei a fazer mosto no meu armário. Quando eu cresci fui para a faculdade e me formei bioquímico. Eu aprendi bastante sobre biologia e bastante sobre química. E isso é basicamente os fundamentos básicos da destilação. O lance da destilação é que o mosto é um organismo vivo. Ele come açúcar e defeca álcool. O isolamento é para quando dá aquela bela esfriada. Assim eu não vou precisar aumentar tanto a temperatura do tanque. Quanto mais você entende da coisa, melhor a bebida fica. Em casa eu não uso retificador. Na verdade eu destilo duas vezes, mas aqui com o tempo vou ter que fazer desse jeito. Então vou usar o retificador e destilar duas vezes numa tacada só. Para destilar bebida, o mosto de grãos fermentado é aquecido para separar o vapor de álcool do líquido restante. O vapor então viaja até outro componente, o retificador. Passando por outro líquido para uma segunda destilação antes de seguir para o condensador. Onde ele é resfriado e vira uma bebida de alto teor alcoólico. Os três estão usando um retificador. O Johnny está usando o mosto nele. Mas está peneirando, o que é bom. Eu coloco o mosto no retificador para infundir e dar um pouco mais de sabor. Em vez de colocar água. Mas não coloquei muito porque aquele mosto era bem grosso. O Peter está usando água. O Casey também. Gosto de colocar água porque acho que deixa o produto bem limpo quando ele sai. Eu não gosto de destilar e sair o que eles chamam de vômito. Que é um pouco de mosto no final da leva. Vai ficar clarinha. É, vai sim. A água vai filtrar, mas vai roubar a bebida. Muita gente fala para não usar água no retificador. Falam para jogar mosto ou o final de uma leva e tal. Mas além de ser um cara do interior, eu sou um químico também. Então, não acreditem em tudo que escutam. Liga para a NASA. A gente está prestes a decolar. Assim que os queimadores são acesos, os destiladores têm que controlar o calor enquanto o mosto chega a 78 graus, que é quando o vapor de álcool se separa do líquido. Essa janela de tempo é crucial. Os participantes têm que regular o calor para deixar alto o bastante para produzir o álcool, mas não tão quente a ponto de queimar os resíduos do mosto. Não está acontecendo nada ainda e ele foi o primeiro a acender. Estou meio confuso. Ele acendeu meia hora antes de todo mundo. As coisas estavam indo bem, mas aí eu fui ver meu retificador e eu percebi que estava com um problema de temperatura. A água no retificador não estava aquecendo. Foi aí que eu reparei que a água que eu usei para encher ele estava extremamente gelada. Aí eu me toquei que tinha que fazer alguma coisa rápida. Ele está isolando ele. Então meu plano foi tentar conservar o máximo de calor possível. Obviamente destilar é um processo bem lento, mas com um limite de tempo, a engiosidade pode dar uma forcinha. Não entendi o que ele está fazendo. É para o Alambique não fugir ou o quê? Como é que é, Casey? Estou trabalhando. Estou isolando o Alambique para acelerar. Eu não enfiei o dedo na água antes de jogar ela aí. Não saiu nenhuma gota ainda. Não, ainda não saiu nada. Se eu conseguir destilar bem, eu vou fazer uma leva boa. Casey, você está com tudo aí, hein? Construiu um forte de papelão. É, eu estava com um tempo de sobra, então... Construi um puxadinho. Pessoal, se você já não estiver nervoso o bastante, vou botar uma pressãozinha a mais. Já foi metade do tempo, viu? Está ouvindo esse retificador? Fazendo barulho? Estou. Está instalando. Ah, que cheiro bom, hein? Está saindo. Está indo bem aí? Está saindo exatamente do jeitinho que eu queria que saísse. Olha isso. Conforme o álcool passa pelo alambique, os destiladores o dividem em partes para separar as substâncias perigosas encontradas no começo da leva da parte mais desejável no meio dela, antes de chegar no fim da leva, que contém os sabores mais fortes da base de grãos e que podem ser transformados em sabores mais complexos com o envelhecimento. Não estou conseguindo ver o medidor. Está todo embaçado, então estou a cegas fazendo do jeito que eu sei fazer, que é a moda antiga, sentindo cobre. Ant número 4. Pessoal, só mais 20 minutos. Finalmente está saindo bebida daí, hein, Casey? Está saindo. Para completar este desafio, os destiladores, além de entregar uma bebida clarinha com aquele toque picante de centeio, devem medir o teor alcoólico usando o bom e velho teste das bolhas. O teor está começando a cair um pouquinho, mas vai ficar melhor de beber. Deve estar com 60%. Talvez mais uns dois potes, aí eu vou pegar um pouquinho do finzinho e desligar. Depois vou pegar o segundo pote e o quarto pote e misturar eles. O Johnny abriu o galão de água dele, deve estar forte. Talvez colocar só um pouquinho de água destilada e aí eu vou ter um belo whisky de centeio com 50% de teor alcoólico. Terminou, Johnny? É, está aqui. Uma entrega especial do sul do Alabama. O primeiro é entregar. O Pete está pondo um pote novo. Ele está quase lá. Gosto da picância do centeio, mas não conheci o moço, então eu coloquei água no retificador. Só que filtrou demais. Estou nervoso, estou bem nervoso. Eu vou ter que dar uma misturadinha nisso daqui. Mas como eu tinha a chance de poder misturar, eu peguei meu quarto pote, que era mais do final da leva e que toda a água do retificador já tinha ido embora. Clarinho. Aí misturei um pouquinho com o pote original. Ficou bom, hein? Esperei até o sabor estar certo. Prontinho. Que bebida clarinha. É, tá sim. Não quero botar pressão nem nada, Casey, mas você tem oito minutos. Eu estou ficando preocupado porque eu sei que não destilei o bastante. Ele não tem nem 100 ml de cada um daqueles potes. Tomara que ele não traga aquele pote que ele levantou. Eu sei que isso talvez possa me complicar. Três minutos. Acho que eu não vou chegar no meio. Estou começando a ficar tenso. E eu tenho que apresentar alguma coisa para eles. A seguir. Oh, meu pai, quanta madeira ele pôs ali. O uísque se junta com a madeira em um desafio de 48 horas que vai mandar um destilador para casa. Acho que ele só tem um pote. Tem gosto de água de macarrão. Estou começando a chegar no meio. Eu consegui destilar o bastante para fazer um pote bom. Só mais um minuto. Os participantes precisam achar o equilíbrio certo entre o meio limpo, o final saboroso e o teor perfeito. Já que a bebida dessa primeira leva será usada no próximo desafio. O envelhecimento. Estava quase no teor que eu queria, então coloquei um pouquinho mais de álcool. Mas aí, de repente, não estava mais conseguindo as cores que eu queria. Então eu decidi pôr um pouco de água. Finalmente, eu tomei um gole e senti que estava praticamente como eu queria. Lá vem ele. Pautando 35 segundos, Casey, entrega a bebida. Com o teor de 50. Beleza, cara. Vamos começar pelo case. Tem um cheiro bom. Mas não tem mais nada. Essa bebida tem gosto de água. De macarrão, sabia? Não conseguiu nem dois potes inteiros. Ele disse que o teor é de 50. Ah, isso aí tem mais de 50. Essa é a do Johnny. É um pote bem bonito de bebida. Tem aquele gosto seco, sabe? É assim que deve ser o gosto do centeio. Eu acho que faltou um pouquinho de teor. É, está meio baixo. Mas tem todo o resto. Tem um cheiro bom, um gosto bom. A do agente funerário. Acho que ele se superestimou um pouquinho. Engraçado como todos queriam ter 50, mas nenhum deles tem. Mas ele mandou bem. Ela tem um cheiro bom. Está bonita. Eu não teria problema de tomar isso agora ou então daqui a 10 anos. Vai lá buscar eles. Nos seus lugares, senhores. Grande case. Sua bebida era bem gostosa. Envelheceria bem. Só que... O centeio tem um gosto bem picante. O centeio é um grão bem picante. É. Não sentimos isso nesse pote. Você não teria outro mais forte aí, né? Eu estou meio decepcionado com o que eu pus na mesa. Eu não cheguei no meio da leva como eu imaginava e eu acabei ficando sem tempo. Pode não estar ótimo, mas está bom. Não quer dizer que você não pode se recuperar. Dá para salvar. A do agente funerário. Você não tem o que se envergonhar com essa bebida aqui. Ela tem álcool. Mas não tem todo aquele toque de centeio que queríamos. Acho que Casey e agente funerário, vocês dois colocaram água no retificador, né? A água costuma roubar o sabor e o álcool. Johnny, a sua tem um sabor bom. É suave logo no começo e tem aquela picância do centeio no final. O Johnny colocou centeio no dele. É uma preferência pessoal no mundo da destilação. Então, tendo dito isso... Johnny, a sua foi a melhor bebida. Obrigado. Você vai poder escolher a sua madeira antes dos outros. Se inscreva no canal.